O mais importante jornalista automotivo de Pernambuco e reconhecido mundialmente pela sua experiência em mecânica e mecatrônica, o engenheiro Tarcísio Dias, apresenta sua plataforma de curso na área automotiva no portal Mecânica Online, um dos principais sites automotivos do Brasil. O aluno terá a oportunidade de participar online dos cursos sobre eletricidade, informação e conforto, história, criação e desenvolvimento do automóvel, powertrain, sistema de segurança do veículo, sistemas do chassi e carroceria e o novíssimo curso sobre veículos elétricos e híbridos. O conteúdo é amplamente ilustrado e combina texto, fotos, infográficos, animações e vídeos para facilitar o entendimento. Buscando popularizar o aprendizado automotivo, os cursos oferecidos têm baixo investimento, partindo de R$ 19,90. A coleção Automecânica 2020, pacote que contempla todos os cursos oferecidos, tem preço promocional de lançamento durante seu primeiro mês, com 50% de desconto, oportunidade imperdível, para ter acesso ao conteúdo por um ano. O curso sobre veículos elétricos e híbridos oferecido na internet são 60 capítulos divididos em 262 páginas. A jornada automotiva elétrica inicia através da motorização convencional, seguido pela hibridização e propulsão elétrica, bateria, autonomia, custos, tipo de veículos elétricos, célula de combustível e segurança, entre outros conteúdos, e são apresentados no curso. Dividido em unidades, o curso tem provas e certificados após sua conclusão. Quem realizar sua matrícula no mês de lançamento consegue uma condição ainda mais interessante.